Fala, gurizada! Hoje é 6 de setembro de 2020, um domingão e estou passando aqui para avisar os amigos que a partir de amanhã, dia 7 de setembro até o dia 20, que é o período que se compreende a Semana Farroupilha vou postar aqui no canal uma série chamada Especial Semana Farroupilha 2020 com vídeos todo dia, então serão 14 dias e consequentemente 14 vídeos serão postados às 8 horas da noite todos os dias e o conteúdo é bem legal, ficou bem massa vai ter base de vaneira, baile de shot também, vão ter alguns solos bem legais mas o foco talvez principal da série é o conteúdo histórico, com curiosidade sobre a nossa música sobre a história do Rio Grande do Sul, da música gaúcha em geral como um todo e eu acredito que vocês irão gostar bastante, foi preparada com muito carinho, com muito esforço também então se você gostou dessa ideia, deixe seu like no vídeo e se inscreva no canal também ative os sininhos aí para receber os vídeos todos os dias, nas suas notificações aí no seu telefone então é isso aí, a gente se vê a partir de amanhã, dia 7 de setembro até o dia 20 todos os dias aqui no canal, beleza? um grande abraço para todo mundo e até amanhã, hein? quero ver você aqui, um abração